Música 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 Hoje vai ser um cateco, não imagina, viu? Ô, labiricite! Ô, labiricite! Ô, azul! Ô, blá, blá, blá. Ô, blá, blá, blá! Tô caído daí! Págua voila... Tô cao várias. Ah! Fale a rapa. Fale a rapa, blá! Íh, tá pute ría. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?